Desenvolvimento, turismo e rei laran, toro-raxinês, seda o Cláudia. Também é o seu governo Foumai, a Tukum concentra no setor turismo, onde ajuda a crescimento e a economia, rei laran. Quase a Rússia primeiro governo constitucional, mas até oitavo governo constitucional, e a maioria, o orçamento geral do Estado, foca-lhe para criticar o barato do que ir ao desenvolvimento do turismo. Ele faz parte da Rússia primeiro, mas também ajudamos a crescer o crescimento econômico, por exemplo, a agricultura e o turismo. E oitavo governo constitucional, através do vice-ministro de Turismo Comunitário e Cultura, tenta desenvolver turismo comunitário e áreas rurais. Por exemplo, a Nessanguia Viqueque, a Sáme, a Malvice, e o fato de começar a desenvolver, mas se deu claro ao máximo. Também é. E está recolhendo com o crescimento da economia rei laran, o turismo tornau suas partes do setor, e a Nessanguia Viqueque, a Nessanguia Viqueque, a Tubele ajuda a achar o rendimento da economia, se enriam e tem o setor turismo, e também desenvolve-se ao dia. A Tubele atrai visitantes da Nessanguia Viqueque, mas os caras de Nessanguia Viqueque, a Nessanguia Viqueque, e a Nessanguia Viqueque, cada partida, o Nessanguia Viqueque, tem que estar na concentração, na Bahia, na parte do turismo, também, no setor importante, a Tubele ajuda a achar o crescimento da economia rei laran.